A CIDADE NO BRASIL Na verdade eu venho de uma família de músicos A minha mãe era pianista clássica Meu pai era trompetista E eu já nasci ouvindo música E sempre fui fissurado Uma coisa que eu nunca sobrevivi sem E aí comecei a ganhar os... Na época da adolescência ganhamos discos do Kiss Creatures of the Night Aquela coisa mais rock and roll E aí comecei, cara Falei, é isso que eu quero fazer da minha vida Apesar de na época Eu nasci em 70 Os tabus serem absurdos O músico era vagabundo Na época não, ainda hoje Também tem gente que pensa assim É, ainda hoje ainda pensam isso Absurdo Tchau, você falou que a sua mãe tocava piano E seu pai trompete, né? Isso Eu vi que você está com a guitarra Eu tenho a guitarrista Por que foi a guitarra então Já que você tinha a influência da sua mãe Do seu lado O piano e o seu pai com o trompete Por que você não tentou de repente pegar o... E na onda dele assim Um teclado, um piano ou o trompete mesmo? Então, cara É uma coisa difícil Parece que é uma coisa que nasceu comigo Eu... Quando eu escutava um disco Eu sempre fui Apesar dela ser tenista clássica Ele trompetista Não tem nada a ver com o estilo que eu curto Eu venho do rock and roll É... Eu sempre a guitarra que cursou No meu ouvido Eu pegava... Sabe aquela raquetezinha de plástico? De prensa? E ficava na frente do espelho Tocando a raquete E aí eu já fiquei fissurado A guitarra Não me via tocando outro instrumento E aí eu fui aprendendo Aprendi violão Fui fazendo os passos Violão Fui me interessando, me interessando Até chegar a guitarra E passo a passo Virar música profissional Legal É... Você até falou Do KISS Quer dizer KISS é guitarra Né? O guitar key, van Hallen Tem um trompete É Exatamente Não, é Você foi no instrumento Que me... Outra pergunta Que eu queria Que você se inspirou Em algum guitarrista Qual foi o guitarrista Que você se inspirou Nessa realidade? Cara, eu vou te falar Alguns guitarristas Que me inspiraram É... Muito Pra tocar Assim Quando eu comecei a tocar Mesmo Ed van Hallen Lógico É o rei Pô... Pô... Steve... Steve Luketer Do Toto Eu acho que foi um monstro É um guitarrista de estúdio Não sei se você conhece Se chama Dan Huff É Michael Landau Esses guitarristas de estúdio Também que são ecléticos A dessa Mas assim Basicamente Ed van Hallen Essa geração Ed van Hallen É... Steve Luketer Eu gosto muito desses caras Que tem uma pegada Hard rock E hoje eu curto muito Steve Vai Essa onda É o que eu escuto bastante Eu ia perguntar Pelo Steve Vai Se você gostava Do Steve Vai Adoro Steve Vai Eu sou fixurado É que nem um show Do Steve Vai O show do Steve Vai É o seguinte Quem vai no show Do Steve Vai For só músicos Só guitarristas E assim Eu gosto muito legal Porque É realmente instrumental É E ele assim Eu tive a oportunidade Ele esteve ali Na escola de música De um amigo meu É... E ele é uma pessoa Completamente simples É um cara Que todo mundo fala Que é gente finíssima Assim E eu vi o show Do cara E não acreditava Que o cara fazia na guitarra O que ele faz no CD É o que ele faz no show Como o cara faz Esses efeitos Com a guitarra É absurdo O que ele toca é absurdo Acho ele monstro É... E assim E a admiração Pelo músico É assim Não só pelo guitarrista Eu acho que Eu me considero um músico Hoje em dia Eu toco de sertanejo Ah... O que você me pediu Eu toco na noite Eu toco qualquer coisa O que acontece Por exemplo Ingrid Mons É um cara Que eu acho Que eu não aguento Escutar mais de duas músicas dele É É um cara que não tem Pra mim Não tem sentimento nenhum Na guitarra É um cara que não tem A menor humildade O Steve Vai Ela não diz uma pergunta pra ele Não Ele tem uma frase Que eu acho uma frase sensacional Que ele fala assim Quanto mais eu estudo Mais eu sei Que nada sei Olha só Um cara que é do nível Do Steve Vai Quanto mais ele estuda Ele vê que não sabe nada Quer dizer Quem somos nós Mortais Qual é a maior dificuldade Do músico no Brasil Já que você É um músico profissional As dificuldades Que você passa Como um músico Tocando na noite É assim Eu dei até Entre aspas Uma certa sorte Porque mesmo assim É muito difícil De viver em um Mas eu toco Numa banda Que é conhecida No Rio de Janeiro Que é o Anjo da Noite Que é uma banda Depois dessa celebrada Talvez são as duas Mais conhecidas Do Rio de Janeiro De bairro Mas assim Cara É muito difícil Você conseguir tocar É muito difícil Você conseguir gravar Com alguém Existe uma galera Que já está fechada No meio E a gente tenta E a gente Corre atrás E o nego Não quer pagar O cachê Que eles dão É ridículo É humilhante É ser humilhante Entendeu Para você ter uma ideia Eu fiz uma live Eu já fiz live Que eu ganhei mais Que eu ganhei Às vezes em show Entendeu Então live Jocando violão Fazendo violão Em voz do Morinha Em casa Entendeu Porque eu cobro Com o velho opcional É trabalho Aproveitando essa época A gente está sem trabalhar De alguma maneira Tem que ganhar alguma coisa Então assim É muito difícil É muito difícil Eu conseguir show É muito difícil Eu tenho show Eu até tenho Eu ganho na quantidade Entendeu Porque eu tenho Bastante show Mas Quem não tem Banda Para tocar na noite Cara Batendo de cara Na porta Tomando não De dono de bar Tomando não De empresário É difícil É difícil Vida de música Ou então Ou então Se sujeitando a aceitar Às vezes Um cachê Que realmente Não compensa Nem pelo De levar o equipamento Para casa É E aí É ruim Tem música Que aceita E aí Nivela a gente Por baixo Então Você Eu já ouvi isso Falei Meu preço é esse Aí fala Eu só pago isso Sei lá Valor irrisório Aí fala Então eu não faço É você não faz Mas tem música Que faz Aí eu vou falar o que Entendeu Então É difícil Parece que você Está fazendo um favor Para ele Exato E assim O bar está lá cheio É E o bar está cheio Porque tem gente Querendo ouvir banda Tem gente querendo ouvir música Ao vivo Tocando com qualidade Entendeu Mas a gente não reconhece Não reconhece Dificilmente Tem até gente que reconhece Mas é muito difícil Realmente É E você tem alguma profissão Paralela À de música Não então Eu Fui forçado Praticamente A me formar Em uma faculdade Na minha época Ou você era Médico Ou engenheiro Ou advogado Tinha que ter Uma das três versões Eu fiz direito Me formei em direito Trabalhei Um ano Dois anos Com direito Como se eu estivesse Indo para a Forca Todos os dias E aí eu Cheguei E falei Quer saber É de música Que eu quero viver Encerrei minha carteira Da UAB E Passei a viver Com música profissional Mesmo Falei É isso que eu quero fazer Na minha vida Não tem jeito Hoje eu vivo de música Só Há mais de 20 anos É difícil Mas Se consegue Né É Legal A banda que você toca No momento Anjos da Noite Né Isso Você já tocou Com algum Além do Anjos da Noite Que você toca hoje Já tocou Com mais alguém Alguma outra banda Algum cantor Cara Eu toquei Com várias pessoas Toquei com o Paulo Ricardo A filha dos shows Com o Paulo Ricardo Com o Silvinho Blaublau Dos anos 80 Lá no Abicentro Ah sim Toquei com o Zé Canuto Que é o saxofonista Da Léo Costa É Toquei Numa banda gospel Chamada Rebanhão Que também é bem conhecida No meio gospel A precursora Dessas bandas de rock Gospel Começou lá nos anos 70 Tudo É Deixa eu ver Tinha mais alguém Que eu ia falar Que eu ia me esquecendo Toquei com Toquei com Toquei com Uma galera boa Aí Legal E essa A tua banda atual Você tem feito Muitos shows Como é que tá Assim Não agora Né Mas Ela tava Num ritmo bom E teve que parar Por causa dessa Bandeirinha aí Ou Tava ainda assim Meio que Ticando Né É O que acontece De janeiro A abril Mais ou menos É muito fraco Sempre Porque começo do ano Eu só quero saber Brasil Só quero saber de carnaval Então pra gente É muito ruim A gente até se deu bem Porque a gente conseguiu Fazer o carnaval Em Minas Praticamente Só músicas De carnaval Axé Samba Mais raiz É Música Mais de festa Mesmo Pra botar a galera Pra dançar Mas conseguimos fazer Em tombos E Moça Cidade de Minas Que agora Eu não vou lembrar o nome É Também do lado De tombos Aí eu consegui Mas normalmente A gente não consegue Fazer carnaval Porque é muito difícil Porque o pessoal Só quer banda De pagode Samba É É a época disso E aí Vai chegando De maio Que começa muito Casamento Até o final do ano É legal Dezembro Por exemplo Dezembro passado Eu fiz 22 shows Coisa assim Louca De sair de uma viagem De resende Show em resende Chega a 6 horas da manhã Pra 8 horas da manhã 9 horas Estar em bargem grande Pra fazer um outro show Entendeu Aí é o que É o que salva Do meio pro final do ano Me conta um fato curioso Que marcou a sua carreira Como música Uma coisa assim Uma coisa engraçada Alguma tragédia Alguma coisa assim Que tu fala caramba Eu não sei Eu posso falar Eu antes disso Eu queria falar Minha banda autoral também Ah, desculpa Fica à vontade Pode falar É porque eu acabei Falando duas vezes Eu esqueci Eu tô com um trabalho autoral De um cantor Chamado Calbel É Calbel e banda do mundo Desculpa Ele tem um trabalho bem Oi? O nome qual é? É Calbel E banda do mundo Do mundo E ele tem uma música A Maria Michele Que tá tocando Em 30 e tantas rádios Pelo Brasil todo Vai começar agora Acho que tocar Na Tropical FM Então ele tá com um trabalho Bem encaminhado E me convidou Eu tenho um release Legal e tudo Ele viu o release Me viu tocando Por Tio Bessa E me chamou Pra fazer guitarra Com eles E assim Que eu acho Que é uma Talvez seja uma fonte de renda Se der certo É uma fonte de renda Mais estável Na forma autoral Do que Fonte de baile Me conta aí Um fato curioso Que aconteceu Assim Então É Você ia falar Aí Você falou da sua banda Que só falar Claro Tem que falar mesmo Mas Um fato curioso Uma coisa que aconteceu Que você Caramba Não podia ter acontecido Ou que legal Que aconteceu Então vou te contar Uma coisa triste O pessoal que estiver vendo Aí vai falar Assim Cara Um vídeo de música É um sofrimento Eu fui tocar Eu fui chamar Pra fazer um sub Na verdade É Porque um cantor Um cara Ia fazer violão e voz E ele me chamou Em cima da hora Pra fazer lá em Copacabana Um bar em Copacabana Fui fazer Cara Um bar lotado Umas 80 pessoas 90 pessoas Assim Nunca vi A própria dona Falou pra mim Que nunca vi Um bar tão cheio Todo mundo curtindo Demais Dançando Levantando É Todo mundo Todo mundo participando Eu saí de lá Foi até com a minha esposa Minha esposa foi Ela tava comigo A gente não tava Prevendo pra fazer show Sorte que eu levei o violão Fiz violão e voz Até nesse dia E aí Saí de lá Falei Pô Vou sair daqui Com pelo menos 600, 700 pau Tudo bem 10 reais de couvert Falei Beleza Aí eu fiz a besteira De ir pra casa E voltar no dia seguinte Pra receber o couvert No dia seguinte Aí cheguei lá Foi receber Não tava Ninguém Tava uma caixa Ela foi pagar Contando dinheiro Toma aí 120 reais Eu falei Mas como assim Tinha umas 80 90 pessoas Dessas 90 pessoas 12 pessoas Pagaram o couvert Quer dizer O couvert É uma coisa que já Vem na conta Normalmente você Até paga Até mesmo Porque você paga Uma conta grande O couvert Não interfere muito No valor A maioria das pessoas Já pagam esse valor O couvert Até pra Pra Pro reconhecimento Artístico Tudo isso Quer dizer Um show Que eu pensei Que fosse receber Um dinheiro legal Cara Me meteram a mão Isso aí eu posso dizer Com certeza É É um desrespeito Com o músico Né cara Isso aí Total 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 Desrespeito Você foi lá Feito o show E no final Achando Achando não O tratado é esse É o couvert E não foi Entido o tratado Como deveria ter sido Né É Deu um dinheiro bom Pegaram o couvert Grande parte E tipo Ah Vai se condentar Com 120 reais Nem é músico Não deve ter onde tocar É aquela história Né O pessoal pensa Bom Totalmente Está com essa tua banda E Essa coisa Que você vai começar A gravar Né Você também Dá aula Então dou aula Dou aula de violão e guitarra Sempre dei aula Presencial Agora eu estou Armando um esquema Vou até Me escrever No site Esqueci o nome Do site Agora eu não falei Memória Mas aí eu vou Mandar o link Até quem quiser Aula de guitarra E violão Entrar no meu Instagram Que é Arroba Tielo Freitas C-H-E-2-L-Z-O Freitas Pode falar Em box Comigo Aí eu vou começar A dar aula Online também Entendeu Porque Eu estava com os alunos Presenciais Sempre dei aula Também Aulas de eventos Tudo Desabou tudo Então realmente Está sendo ruim Para todo mundo Né Tielo Tielo Essa banda Anjos da Noite Para quem não conhece É uma banda Que toca na noite Ela toca só Música de sucesso Cover É uma banda cover Não é Só cover Ou tem Música própria Trabalho autoral Também É só cover Ela começou Só fazendo rock Há 18 anos Atrás Mais ou menos 17, 18 anos Atrás E hoje em dia A gente toca de tudo A gente toca Dos anos 70 Até o que rola Hoje em dia Passando por Cercaneda Por funk Por pop Por rock Por hard rock É Todos os estilos De músicos É disco Dance O que você puder imaginar A gente toca Sim Dependendo A gente toca muito Casamento Eventos Então tem eventos Que só pede Música sertaneja A gente toca E quando é show nosso Mesmo Que a gente tem shows Que a gente faz em clube Fechado Que é só show Do ano e da noite É mais voltado Para o rock E para o pop rock Legal Eu queria que você falasse Para os nossos seguidores Qual a sua disponibilidade De trabalho hoje Está com alguma disponibilidade Além dessa sua banda De dar aula Ou você O que você teria Assim mais A acrescentar Para os nossos seguidores Sobre o seu trabalho Cara Eu estou aberto A convites E propostas Assim Faço gravações Propostas De gigs De trabalho De banda Cara Eu quero trabalhar Entendeu Assim Eu estou com dois trabalhos Eu estou com um dia da noite Estou com esse Calbel Trabalho autoral E trabalho de baile Mas eu estou pegando É lógico Trabalho de qualidade Legal Mas assim Estou querendo Trabalho Assim Pode me chamar Pode chamar Que eu estou Estou na área Faço gravação Como eu falei Sou Modéstia a parte Sou muito experiente Na noite É uma coisa Que já toco Há mais de 15 anos Na noite Quer dizer Estilo Não é problema Entendeu E aí E vou começar Também Aulas online Como eu tinha te falado Entendeu É isso Ficou a ano atrás Mas quem Estiver interessado Estou aí Legal Tielo Valeu mesmo Cara Queria te agradecer Por ter Cada vez Essa entrevista Vem pra gente O prazer Foi todo meu Sucesso 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 Sua carreira Que você Consiga Cada vez Subir mais Na área musical Junto com Sua banda Junto com Suas aulas E tudo Você é um cara Bem legal Parabéns aí Obrigado pela entrevista Eu queria te agradecer Porque assim Esse espaço Que você está dando Pra gente Que não tem muita voz Você sabe disso Você é músico Também você sabe disso É importantíssimo Entendeu É um espaço Que a gente tem De falar um pouco Sobre o nosso trabalho De falar um pouco Da nossa experiência Mostrar um pouco Do nosso currículo E E o espaço Que a gente tem De divulgar Mostrar que o músico Não é o que o pessoal Pensa Que a gente trabalha E trabalha muito Trabalha muito E tem o dom Eu acho que Isso é um dom De levar alegria Para as pessoas Verdade Então Queria te agradecer Muito a oportunidade E esse Seu canal É muito legal Por causa disso Obrigado Mas O que seria Do canal Se não tivesse Os caras Que nem você Não tivesse As bandas A gente Aqui a gente Tenta Fazer O que O último É agradável Eu quero Chamar os músicos E fazer O negócio Para todo mundo Divulgar Todo mundo Divulgar A música Entendeu Tielo Muito obrigado De coração Obrigado mesmo Fique em paz Valeu Obrigado Obrigado Eu aí Fiquei terei Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal